Olá, seja bem-vindo ao meu canal Português com Bispo. Sou o professor Paulo Bispo, tenho mais de 40 anos de ensino na língua portuguesa, com a grata satisfação de ter acertado por mais de cinco vezes temas de redação do Enem e de outros vestibulares pelo Brasil. Trabalho com vestibulares, Enem, escolas militares, sempre me atualizando, sempre buscando uma forma de chegar mais perto do meu aluno. Mas o que eu estou fazendo aqui? Esse ano você sabe que foi uma loucura, né? Cheguei à internet para ajudar todos que estão estudando e se preparando para o Enem. Como professor de escola pública, eu sei das dificuldades que todos estão encontrando. Por isso eu quero entregar a você uma série de aulas gratuitas para que você possa realizar seu sonho de uma boa nota no vestibular e no Enem. Esse é o meu foco, ajudar você a entrar na próxima etapa de sua vida com uma boa aprovação. Portanto, agora que você já me conhece, não se esqueçam de ativar o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um novo vídeo. Se você quiser mais dicas de português, de redação, também estou no Instagram. Meu nome é arroba prof.paulobispo. Um abraço e mete bronca nos estudos, hein? E aí Legenda por Sônia Ruberti